Novas creches e um auxílio financeiro de 3 bilhões de reais para os municípios investirem em saúde e educação. Esses foram alguns dos anúncios feitos hoje pela presidenta Dilma Rousseff aos gestores municipais que participam da 16ª marcha dos prefeitos em Brasília. A presidenta Dilma também informou que a partir de agora todos os municípios com menos de 50 mil habitantes vão poder participar do Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito durante a 16ª marcha dos prefeitos em Brasília. 3 bilhões de reais vão ser transferidos pelo governo como auxílio financeiro aos municípios. O dinheiro deve ser destinado à melhoria dos serviços prestados à população. Os recursos vão ser pagos em duas parcelas, a primeira em agosto deste ano e a segunda em abril de 2014. O governo federal é parceiro, é parceiro para enfrentar os problemas e encaminhar as soluções. Na área da saúde, a presidenta anunciou mais 600 milhões de reais por ano para o PAB. O piso de atenção básica é um valor mínimo de recursos destinados a investimentos em ações de assistência básica de saúde. Além disso, vão ser repassados 4 mil reais por mês para manutenção de postos de saúde e custeio das equipes médicas nas cidades. Caso essas equipes também contem com profissionais de saúde bucal, haverá um acréscimo de até 3.900 reais no repasse. Nós estimamos que para o pagamento dos médicos, das equipes, o governo federal vai repassar mais 3 bilhões de reais aos municípios. Mudanças no programa Minha Casa Minha Vida também foram apresentadas aos prefeitos. A partir de agora, os municípios com menos de 50 mil habitantes podem acessar o programa, o que significa que todas as cidades do país podem executar o Minha Casa Minha Vida. Segundo a presidenta, 135 mil moradias já estão disponíveis e os valores chegam a quase 5 bilhões de reais. O modelo não é trancado, porque senão, em tão pouco tempo, não se teria feito 1 milhão e 300 moradias e contratado 1 milhão e 400. Nós vamos, até o final de 2014, ter contratado 2 bilhões e 750 mil moradias. A presidenta Dilma anunciou ainda que vão ser oferecidos recursos para a construção de cerca de 2 mil creches e escolas de educação infantil, num valor de 3,6 bilhões de reais. Nós temos certeza que é fundamental para o Brasil incluir crianças de 0 a 3 anos. O Brasil precisa de mais educação.